Olha só gente, 11 horas e 42 minutos, antes de toda essa notícia aqui lá do Galileia, deixa eu mandar logo o beijo da Laurinha, cadê? Enche a tela com a foto dela, na hora que eu tava lá tomando café no domingo, olha aí ó, essa coisa fofa, ela não olha pra frente, ela não queria, ela só queria saber de ir pro braço da mãe dela. Essa é a Laurinha, filha da nossa querida Paulinha e do nosso Aldemir também, a avózinha dela que tá fazendo aniversário hoje, tá? Isso é bom ou é ruim? É bom? Depois tu me diz quem é, tá? Tô gata com esse óculos? Tô, Nilza? Gata com esse óculos, gente, porque meu óculos fundo de garrafa não é um baby doll, é uma camiseta, porque tava muito calor e eu tinha vindo da missa, eu tava com um coletinho, né, porque a gente tava com um casaquinho, porque a gente não vai pra missa desse jeito, eu tinha vindo da missa, parei pra tomar café e encher o bucho, porque a gente só pode comungar em jejum, ninguém pode comungar de bucho cheio, tá? Beijo, Laurinha! Olha, isso aqui sou eu conversando com o pessoal lá de dentro, gente, esse povo, vou te falar, viu? Olha, vou te contar. 11h43, vamos pra denúncia da comunidade? A gente acabou de receber uma denúncia lá do, pelo nosso WhatsApp, moradores lá do conjunto Galileia 1 e 2 estão há três dias sem água. Segundo eles, eles mantiveram contato com a Manaus Ambiental e a Manaus Ambiental informou que os cabos elétricos, porque é um poço, né, isso, pela Manaus Ambiental, administrado lá pela Manaus Ambiental, mas os cabos elétricos que fazem com que a bomba gere água, né, gere energia e gere água, foram furtados e não tem data pro conserto. Os moradores ameaçaram fechar a principal rua de acesso do conjunto em forma de protesto. Manteve-se contato, a Manaus Ambiental disse que a responsabilidade dessa recolocação desses cabos é da Secretaria Estadual de Infraestrutura e a gente já tá aguardando a resposta da C-Infra. Olha só, gente, tá aberta a temporada de cruzeiros de 2018. Quase mil turistas americanos desembarcaram nesse domingo aqui na capital. Era por volta das 8 horas da manhã quando o navio Sirena passou na frente da Orla do Amarelinho no Educandos. Uma hora depois, já estava atracado no porto de Manaus. Aos poucos, turistas americanos iam desembarcando. A maioria pisou em solo amazonense pela primeira vez. 970 turistas americanos desembarcaram ontem na capital na temporada de cruzeiros 2018. Os turistas, eles já vêm com uma programação prévia, onde eles fazem o city tour, né, conhecem o teatro Amazonas, os museus, o zoológico, né. Então, eles procuram conhecer as feiras e tudo mais, né. O mercado municipal, que é um grande ponto de visitação. E no river tour, né, que vão conhecer janauari, anavilhanas, as aldeias indígenas. Bom para turistas e melhor ainda para a economia do estado. Pelo menos 12 navios, como esse aqui, devem atracar no porto de Manaus até o mês de maio, com mais de 5.500 turistas. Isso é bom para a economia. Segundo dados da Amazonas Tour, 40 milhões de reais devem ser gastos pelos turistas aqui na capital e também nos municípios e comunidades rurais do interior do estado. A temporada toda, né, que vai até maio do ano passado, ainda esse ano, ela vai gerar em torno de 40 milhões de reais. Ou até hoje, os navios que aportaram em Manaus gerou aproximadamente 12 milhões de reais, né. Então, assim, movimenta muito a economia porque envolve toda uma cadeia produtiva, né. Até o fim deste mês, mais quatro navios com turistas ainda vão atracar no porto da capital. Então, só podemos dizer bem-vindos à terra do Teatro Amazonas, do Rio Negro, do Mercado Adolfo Lisboa. Bem-vindos a Manaus. Show! O Gisélia é o bicho, né, para fazer reportagem. Adorei! Olha, gente, ele vai para a Envira, ele vai pegar uma carona no cruzeiro para chegar a Envira. Esse Gisélia é boçal. Não. Ele vai na canoinha que está atracada do lado do cruzeiro. É, essa foi a conclusão que chegamos aqui. Ele mesmo disse isso depois. Ele vai na canoinha que está atracada. Gente, esse é o momento em que nós precisamos saber como receber, né. Nós somos bons anfitriões. Isso aí já não é segredo para ninguém. O Amazonense é caloroso. O Amazonense recebe bem, com simpatia, com muita alegria. E é um momento que a gente precisa cada vez mais, alimentar isso nos nossos cidadãos, né. Principalmente quem trabalha diretamente com turista e principalmente, meu Deus do céu, pedir para a Secretaria de Segurança, que eu sei que já faz um trabalho aí fenomenal com os recursos que tem, para incentivar mais ainda e forçar mais ainda essa segurança ali nos arredores do porto e nesses principais pontos turísticos, para que não aconteça o pior. Afinal de contas, rapidamente, Nilson, nós já tivemos dois tiroteios lá na Praia da Ponta Negra, coisa que a gente nunca ouviu falar. Então, é muito triste se esses turistas forem até a Praia da Ponta Negra e ter tiroteio de novo. Não dá para ter isso, né. Não dá para a gente enfrentar esse tipo de notícia para levarem para lá, não. 11 horas e 48 minutos. Vamos para o Emerson, então? A gente ia lá para a Parintia, mas não vamos, não. Vamos voltar lá para a variedade Salmo 91 com o Emerson Santos. Qual é que vai trazer o resultado da promoção Cozinha Premiada? Vamos lá com ele. Emerson, não se esquece das minhas canetas, tá? Pegou o foco? A gente aqui da loja variedade Salmo 91 na Cidade de Deus. Olha o tamanho dessa loja. Olha que loja bacana, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Eu falei de tudo para a sua casa em um só lugar. O menor preço da cidade você encontra aqui. Facilidade no pagamento e o melhor atendimento na loja variedade Salmo 91. São oito lojas espalhados na cidade de Manaus, onde você encontra com certeza aquilo que você precisa. Quero mandar um beijão aqui aos nossos telespectadores. A Raquel, Júnior, Jonathan, Rebeca, Liriel e a Fê Carvalho. Está todo mundo assistindo aí a nossa programação da TV em Tempo e o programa agora. Meu amigo Lunieri, as meninas já estão aqui porque já já é agora o sorteio, não é isso? É isso mesmo. Atenção Manaus, você que é cliente da Salmo 91, olha que kit maravilhoso. É o quarto sorteio, Emerson, na promoção cozinha premiada. Comprando apenas 50 reais, você já ganha o cupom e já sai participando desse sorteio que acontece o quarto agora. Vamos lá, Emerson. Então vamos lá, vamos lá, gente. Mexe aí, mexe. Joga para o alto aí. Esse sorteio acontecendo ao vivo aqui na loja variedade Salmo 91 no Cidade de Deus. Vamos lá. Três, dois, um. Foi. Olha que bacana. Joga de novo. Joga para o alto. Foi. Pegou. Olha que bacana. Atenção, atenção. Você que é cliente da Salmo 91 acaba de ganhar o kit. Lê aí, Emerson, para nós aí. Aime, né? Aime, é isso? Aime Santos. É isso mesmo. Está aqui o telefone. Final do telefone 26, né? 99371. Final do telefone 26. Você aí acabou de ganhar a cozinha. 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 Prêmio. São, vamos. Vamos ao vivo para dar isso. Pronto. Enquanto o seu Carlos vai tentar ligar ao vivo aí para nós atendermos essa cliente, vamos falar também dessa loja que nós temos aí a loteria, não é isso? Pois é, Emerson. É a loja Salmo 91 da Cidade de Deus. Aqui tem a loja de calçados. A gente tem a loja de calçados. A gente tem a loja de calçados. Moderna, bonita, tem estacionamento próprio, não paga estacionamento e tem esse mundo de variedades aqui, ó. Utilidade para o lar, material escolar, brinquedos, perfumaria, tudo, tudo, tudo para você usar, presentear e até revender. Que maravilha, que maravilha. Então, então é isso para você vir fazer as suas compras e aproveitar. O seu Carlos já está falando com a pessoa aqui, vamos já falar ao vivo. Agora o bacana da loja de variedade Salmo 91 é o atendimento, não é isso? É verdade, prezamos por isso, por um atendimento personalizado, atendimento com respeito e carinho que você merece. Atenção. Coloca no Viva Voz aqui, né? Ativa o Viva Voz. Oi, tudo bem? Tempo. Alô? Cadê o fone aqui? Oi, tudo bom? Tudo bom. Quem fala? É o Aime. Cadê o Viva Voz aqui, gente? É embaixo, aqui mesmo, né? Ah, aqui mesmo, pronto. Estamos ao vivo diretamente da loja de variedade Salmo 91. Isso. Olha só que bacana. Vamos já falar aqui com a pessoa aqui, né? Ao vivo. Deixa eu ver aqui, que é o grande ganhador ou ganhadora. Oi, quem fala? É o Aime. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Você fala de qual bairro? Eu tô falando aqui do Parque da Langeira. Tô aqui no Parque da Langeira, tomando café. Olha, que bacana. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabe que você ganhou essa cozinha maravilhosa, não é isso? Cozinha? Isso, da variedade Salmo 91. Ah, é? Olha. Ah. Olha, que bacana, meu amigo. Que bom. Que bom que você é cliente da variedade Salmo 91. Você que comprou, fez as suas compras, você sabe que, né? A sorte bateu na porta, não é isso? Sim. Que bacana. Quer mandar beijo pra quem, meu amigo? Ah, eu mando pra todos. Caiu a ligação. Caiu a ligação. Mas ele ganhou e já falamos com ele ao vivo. Isso que é bacana. A transparência, né? De um sorteio, não é isso? É verdade. Não é só isso, não, é mesmo? Além desse sorteio, já tem a promoção Volta às Aulas, que quem comprar na Salmo 91 não só economiza, ganha prêmio também. Então, tem mais prêmios por aí. Então, pronto. Isso é a loja variedade Salmo 91. Queremos agradecer você, telespectador, você que compra aqui nas lojas variedades. Fala só o endereço pra todo mundo conferir as promoções. Então, visite uma de nossas lojas. São oito lojas. Parque 10, Torquato, Manoa, Cidade Nova, Multirão, São José e aqui na Salmo 91, Cidade de Deus. Bacana. E quarta-feira, nós estaremos no Jorge Teixeira. Isso, aqui perto. Na quarta-feira, na minha casa agora, eu estarei ao vivo no Jorge Teixeira, primeira etapa, com os prêmios da loja variedade Salmo 91. Então, atenção, Jorge Teixeira. Você que mora na primeira etapa aí, no Jorge Teixeira 1, eu estarei ao vivo aí na sua rua, entregando os prêmios da melhor loja de Manaus, variedade Salmo 91. Agora, fala logo, dá um spoiler aí pros nossos telespectadores, que já tem também a linha de cosméticos que está chegando. É verdade. Sempre inovando, oferecemos a você produtos de beleza em geral, pro seu salão de beleza, pra você cuidar do cabelo. É só visitar aqui a Salmo 91, Cidade de Deus, que você vai encontrar todos os produtos aí de beleza, viu? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Quarta-feira, eu estou de volta ao vivo do Jorge Teixeira. Márcia, é contigo. E, é claro, loja variedade Salmo 91, aqui tem de tudo em um só lugar. Obrigada, Emerson. Você conhece uma pessoa viciada em série? Quando ela, conversando com o cliente, em vez de falar, joga um teaser aí, né, que é uma expressão utilizada pra criar aquele suspense na TV, ele diz spoiler. Viciada em série, né, Emerson? Olha aqui eu pra ti, ó. É tu e Gesiel. E Jefferson também. Jefferson também é viciada em série. Estou só te vendo, tá? Olha, gente, 11 horas e 54 minutos. Não se esqueçam que tem a nossa promoção também de material escolar aqui no nosso programa da comunidade, em parceria com a Salmo 91. São 500 reais em vale-compras e você tem que seguir o nosso perfil no Instagram, arroba, programa agora, e indicar três pessoas que não sejam nem fake, o perfil não pode ser nem fake, e também não pode ser de celebridade, artística, ele nem vai saber, não vai nem comprar lá no Salmo 91, porque nem mora aqui, né? Então tem que ser de gente daqui do nosso estado, que possa ir até as lojas Salmo 91 e o resultado da promoção é no dia 17, não é isso, Nilza? A cada 15 dias vai ter um sorteio, vários sorteios serão sorteios lá nas lojas Variedade Salmo 91 e um deles é em parceria com o nosso programa Agora. Fica ligado. Vamos pra Parintins? Vamos fazer destaques de polícia, vamos trazer os destaques lá de Parintins. Um assaltante procurado pela justiça de Parintins foi assassinado durante uma troca de tiros com a polícia em Santarém, no Pará. Tadeu de Souza também traz notícias de barreirinha, familiares de presos protestam contra a suspensão de visitas. Tudo isso e muito mais agora, na tela do programa da Comunidade, direto com o Tadeu de Souza, que fala dos estúdios do Agora. Parintins. Tadeu? Alô, Márcio, alô, amigos do programa da Comunidade. Márcio, o nosso destaque é o assassinato deste cidadão numa troca de tiros com a polícia. Este é Alexandre Esteves Fontenelle. Ele tem 26 anos e era conhecido no mundo do crime como Baleia. Ele foi morto neste final de semana durante um assalto, uma troca de tiros com a polícia paraense, com a polícia de Santarém, no estado do Pará. Na tela do Agora. A polícia militar do Pará matou numa troca de tiros o palitinense Alexandre Esteves Fontenelle, tem 26 anos, o Baleia. Ele estaria envolvido numa série de assaltos na cidade de Santarém. Ao ser abordado pela PM, reagiu atirando. O mesmo foi atingido no peito e socorrido pelos policiais, mas já chegou morto no hospital. O que chamou a atenção dos policiais é que Baleia trazia tatuado no corpo um palhaço, que na linguagem do crime quer dizer matador de policiais. Alexandre morou um tempo na zona rural de Parintins, em Vila Amazônia, e chegou a cumprir pena em um dos presídios da capital do estado. Pássia, o que chamou a atenção da polícia foi esta tatuagem, que é a tatuagem do palhaço fumando. Essa tatuagem, segundo as informações da polícia, segundo a polícia militar, a pessoa que usa essa tatuagem é para sinalizar, é para indicar que é matador de policiais. Mas todas as pessoas que usam isso, eles são escalados no mundo do crime, escalados pelo crime organizado para matar policiais. E o parintinense tinha essa tatuagem, conforme você vê aí, ele que foi morto neste final de semana, numa troca de tiros com a polícia. Ele foi assassinado no estado do Pará, na cidade de Santarém. Outro destaque aqui da região vem de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Coloca na tela, diretor, familiares de presos fizeram uma manifestação neste final de semana lá em Barreirinha por conta das visitas, que estão suspensas, mas foram suspensas por causa do mau comportamento dos próprios presos. Na tela do agora. Familiares de presos da delegacia de Barreirinha estão revoltados com a suspensão das visitas e no final de semana realizaram um rápido protesto em frente à delegacia. A informação foi dada pelo comandante do grupamento de polícia militar daquele município, Tenente Michael Leite. Ele disse que as visitas foram suspensas devido ao mau comportamento dos detentos que teriam travado a luta corporal. Segundo o Tenente, o clima já está tranquilo na carceragem da delegacia. Passe a última informação aqui de Parintins, é para fazer um reparo. Nós mostramos aqui no programa da Comunidade, na sexta-feira, a prisão de sete pessoas e uma delas, a prisão de seis pessoas e a prisão de um menor. Uma das pessoas, este jovem, ele é estudante, ele estava no local errado, na hora errada. É o Marcos Vinícius Pinheiro. Ele não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, não tem nenhum envolvimento com quadrilha, ele não estava assaltando ninguém. Ele estava apenas no local. Quando houve a prisão, ele estava conversando com um amigo que estava envolvido e quando houve essa prisão, ele acabou indo junto, sendo apresentado. Mas ele já está em liberdade e a informação da própria delegacia é de que ele realmente não tem nada a ver com os demais. Está feito, portanto, aí o reparo de Parintins, do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Puxa vida, né? Isso aqui é estar na hora errada, no lugar errado e com as pessoas erradas. Segundo o que deu a entender com o Tadeu de Souza, ele estava ali conversando no meio de pessoas criminosas e acabou sendo levado na rebarba. É por isso que eu sempre digo, meu pai sempre diz, quem com porco se mistura, farelos come, infelizmente. A gente precisa, é... Claro, dar apoio e ajudar a todos, mas verificar bem com quem que se anda. Porque numa hora dessa, acaba sendo levado junto com quem está cometendo o crime e você que não tinha nada a ver com a história, vai na rebarba, vai no volume com todo mundo, como o Tadeu trouxe aqui pra gente, mas ainda bem que ele fez uma retificação, corrigiu e já disse que o menino lá, o rapaz, não tem nada a ver com a criminalidade, não, que ele, infelizmente, estava na hora errada, no momento errado, conversando com as pessoas e acabou sendo levado também. Olha só, gente, daqui a pouco a gente vai trazer notícias da comunidade, moradores da Redenção acionaram um homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, para mostrar a situação das ruas do bairro. É já, já. Olha só, buraco, tem madeira, isso aí é um prego para poder furar um pneu, é daqui para mim, viu? É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho